Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na História Bem-Estar. Hoje estou com o doutor Igor Padovesi, ginecologista, e ele traz assuntos super interessantes pra gente. Obrigada, doutor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, Paola. Prazer ter você aqui. Bom, primeiro eu gosto de perguntar por que você escolheu a ginecologia, doutor? É uma história interessante, porque até quase o final da faculdade era uma das últimas coisas que eu imaginava que eu ia fazer. Eu sempre gostei... Eu gostava da medicina de consultório, então eu não me imaginava trabalhando só em hospital, ou aquele médico pesquisador. E eu sempre gostei muito da obstetrícia. Por algum motivo eu tinha uma atração pela questão da gravidez e parto e tal. Então foi o que me atraiu mais pra especialidade, mas da ginecologia eu não gostava. Até o final da faculdade praticamente não, porque a gente tem aquela visão leiga, né? De quem é... Ah, que parece uma coisa nojenta, tá? Não quero mexer com isso. Mas depois conhecendo mais, eu vi na especialidade algumas coisas que eu gostava. Que era principalmente ser mais de consultório, ter um vínculo longo, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então você ter pacientes que se acompanha por bastante tempo. E ter a parte cirúrgica, que hoje é o que mais me dedico, acabei me especializando. Além da obstetrícia, do acompanhamento de gestações e partes. Então foi uma boa escolha. Eu no final fiquei entre gineco e pediatria. E hoje sou bem feliz de não ter feito pediatria. Ter feito pediatria, que é ótimo. Mas só que você pega... Você hoje faz parto? Ainda faço. Eu já fiz muito. Durante uns 10 anos da minha carreira, assim, de recém-formado até recentemente, eu fiz muitos partes, muitas gestações e partes. Você pega o bebê e taca-lhe pau pro pediatra. Ah, entendi. Agora... Mas eu gosto. Hoje eu faço bem menos. Por uma questão... Porque obstetrista exige muito, né? Durante 10, 11 anos eu fiquei muito disponível. Eu tive muitas gestações e pré-natais. Mas compromete bastante a qualidade de vida. É a questão familiar. Então hoje eu reduzi. E hoje qual que é o perfil do seu paciente? Ele busca o quê? Hoje eu faço um consultório de gineco. Eu tenho muitas pacientes que eu fiz parto. E que eu continuo acompanhando. Então eu atendo de tudo. Mas o meu foco principal de atuação e até acadêmico hoje é com as cirurgias íntimas e com mulheres na transição menopausal ou na menopausa. Ai, que legal. E é ninfoplastia, não é? Ninfoplastia é a principal cirurgia íntima. Cirurgia mais comum, que hoje em dia também é mais falada. É cirurgia... Que o Brasil é o número um no mundo. É o país que mais realiza ninfoplastia no mundo. Que é a que você mais faz hoje. Também é a que eu mais faço. Dentro das cirurgias íntimas é a mais comum. Que é a redução dos lábios internos. Ou chamados pequenos lábios vaginais. E quais os tipos, então, de cirurgias íntimas que a gente tem hoje? A linfoplastia é a principal. A outra mais realizada é a cirurgia de perínio. Chamada perinoplastia. O perínio é aquela região muscular entre a vagina e o ânus. Que muitas vezes no parto normal acaba tendo algum grau de laceração, de rompimento. Que pode deixar a mulher com a sensação de frouxidão. Menos sensibilidade, barulho de ar durante as relações. Para algumas mulheres a sensação, quando entra na água, em piscina, no mar. A sensação que a vagina enche de água. Então, e principalmente pós-parto normal. Essa é a queixa mais comum da mulher que procura cirurgia de perínio. Que visa fechar de novo a entrada da vagina que ficou alargada. E aí tem a ninfoplastia, que é a redução... A ninfoplastia é a redução dos pequenos lábios vaginais. Ou os lábios internos. Que eles são aqueles lábios que normalmente ficam mais para dentro. Mas que podem se projetar para fora do volume dos grandes lábios. E isso para muitas mulheres causa incômodo, desconforto e constrangimento. E as pessoas que buscam esse tipo de cirurgia. Elas já vão com essa queixa para fazer a cirurgia. Ou elas se queixam. E aí depois você chega a uma conclusão cirúrgica. Que precisa fazer uma cirurgia. Porque está incomodando e está afetando a qualidade de vida daquela pessoa. Isso mudou muito nos últimos anos. Porque se sabe, mas se fala mais sobre a cirurgia. Então, principalmente para mim, que sou referência nessa cirurgia. As mulheres já chegam decididas para operar. E como tem muita informação hoje em dia, com efeito de internet, redes sociais. Muitas famosas influenciadoras que fazem. E passaram a falar sobre isso. A mulher já chega super bem orientada. Já querendo fazer a cirurgia, já decidida. E o pós-operatório? Ele é tranquilo? O pós-operatório da ninfoplastia, de modo geral, é bem tranquilo. Depende muito da técnica que foi usada. Do cuidado pós-operatório. Deixar com medicações adequadas, com orientações. Mas isso, Paula. Desde antes da pandemia, a gente já fazia muito de sexta-feira. Porque às vezes a paciente tirava ali o dia da sexta. Fica o final de semana mais quieto. E volta ao trabalho normal na segunda-feira. E tem que ter um cuidado depois. Não pode ter nenhum tipo de relação sexual durante um tempo. Trinta, quarenta dias, mais ou menos. Cuidados locais, higiene, nada muito especial. Pra voltar às atividades físicas, por exemplo, academia. Depende um pouco do que a mulher faz e da sensibilidade, que é meio variável. Pra algumas, passa muito rápido. Agora, de modo geral, a gente fala dez, quinze dias. Dá pra voltar a fazer praticamente tudo. E você até fez um estudo com relação a esse tema, né? Na verdade, é seu estudo de doutorado, talvez? É. Falando de sexta-feira. Eu fui me dedicar a essa área já no consultório há vários anos. Tenho hoje uns trezentos casos que eu já operei em consultório. Que isso também mudou nos últimos anos. Porque era uma cirurgia que tradicionalmente era feita em hospital. E hoje em dia, no mundo todo, é uma cirurgia considerada ambulatorial. Que você faz em consultório com anestesia local. Ah, faz no consultório? Faz no consultório, não precisa internar. E é só local acordado mesmo? Acordada mesmo. Na verdade, pra operar, a gente primeiro passa um anestésico em creme. Que já tira praticamente toda a sensibilidade. Pra poder injetar o anestésico. Pra operar, precisa ser um anestésico injetado. Com uma agulha fininha, tipo de Botox. Então, tendo passado o creme anestésico antes, a paciente praticamente não sente a injeção. E aí, depois de anestesiado, não sente mais nada. Então, isso mudou também nos últimos anos. E fez aumentar muitos casos. Porque ir ao hospital operar, geralmente, precisa de um acompanhante. É mais caro. Então, acabava criando uma barreira. Eu atendo muitas mulheres que vêm de outras cidades, estados, que moram fora, que vêm pra fazer ninfoplastia. E aí, ficam em São Paulo. Eu não sabia que era no consultório. Fica três, quatro dias, uma semana, seria ideal. Às vezes, até menos. E volta. Então, isso permite, porque tem a questão do constrangimento. É uma cirurgia que a mulher não quer, via de regra, contar pra ninguém que fez. É, e vai ser internada. Vai ser internada. Tem a exposição do hospital. Tem todas aquelas checares. Ah, Paola, sua data de nascimento. Você vai fazer uma ninfoplastia. É, quando chega... É, leva a Paola na sala 3 da ninfoplastia. É, bem isso. Ai, vai lá. Então, isso permite. E aí, você fez mais de 300, já? Já fiz muitas em consultório. E hoje, eu me dedico a isso. Eu criei um Instituto de Cirurgia Íntima, porque eu comecei a ser procurado também por médicos pra ensinar e pra fazer pesquisa. Então, no Instituto hoje, que é junto da minha clínica, a gente faz pesquisa nessa área de cirurgias íntimas. Então, teve um trabalho retrospectivo que a gente apresentou. Eu apresentei no Congresso Mundial de Ginecologia, agora na Colômbia. Ganhei um prêmio até com ele. Que avaliava mulheres que fizeram ninfoplastia, quais eram as motivações e qual o impacto na autoestima e na sexualidade. Então... Qual foi o resultado? É muito interessante. Na verdade, a gente documentou o que eu ouço todos os dias no consultório. Elas melhoram muito, absurdamente, da questão da autoestima, principalmente. As que se incomodam com isso. Entendi. E a principal busca nesse estudo, que foi retrospectivo, né? A gente pegou mulheres que já tinham operado e perguntou retrospectivamente. Agora, o meu estudo de doutorado é prospectivo. Então, a gente vai avaliar com os devidos questionários de sexualidade, autoestima. Pra documentar o que a gente vê na prática, que as mulheres que procuram por essa cirurgia, desde que bem feita, porque a gente já também tem muito problema, mas elas ficam muito bem, isso tem um impacto de melhora de autoestima, da relação com o corpo, de melhora da sexualidade gigante. É, e isso que eu ia te perguntar, nesse retrospectivo, depois a gente fala do seu, do próximo que você vai fazer. Elas buscam por conta de estima mesmo, ou por conta de algum desconforto, ou dor, ou não sei, ou desconforto no ato sexual? Essa é uma das primeiras perguntas do estudo, e a maioria respondeu que tinha todos os sintomas, tanto desconforto físico, como constrangimento, piora da autoestima. Então, o que eu ouço direto? Mulheres que ficam constrangidas com a aparência da vulva, que não conseguem, às vezes, ficar despidas, mesmo diante de outras mulheres. Mulher que vai pra outra cidade pra fazer depilação, principalmente do interior, que aí tem vergonha. Não consegue na academia ficar... No vestiário e tal, diante de outras mulheres. Só tem relação com a luz apagada. Isso é clássico. E deve sentir dor, porque se é muito grande... Tem dor, porque às vezes o lábio grande entra na hora da relação, ela tem que dar uma ajeitada, né, no momento ali. Então, resolver isso de forma simples, rápida, recuperação boa, tem um impacto muito grande. E você tem dado do percentual de mulheres que tem... Eu digo, tem um percentual que sente essa questão de estima, que sente essa questão da dor, mas que tem uma vulva, de fato, aumentada. Existe um percentual ou não tem um percentual? É uma questão genética de formação? O que que é? É uma questão genética que se forma durante a puberdade, depois que a menina menstrua, e se forma os órgãos genitais, os pelos, se desenvolve a genitália externa, os lábios crescem e vão ficar daquele jeito pro resto da vida. Na verdade, algumas mulheres mais velhas, depois dos 40 anos, percebem que vai ficando mais flácido, também passam a se incomodar mais. O percentual que isso acontece não existe. Tem mulheres que têm muito lábio e que não se incomodam. Inclusive, é um contraponto importante, porque tem gente que hoje em dia critica, e eu entendo, um excesso de preocupação com a aparência, né, como querendo criar um padrão estético de beleza pro genital. Então, é muito importante dizer que não tem padrão normal. É anormal tudo que incomoda, causa desconforto ou constrangimento. E afeta a qualidade de vida. Afeta a qualidade de vida. Tá. É que se você pega hoje no seu consultório, a maioria das pessoas que vão ao seu consultório são pessoas já buscando, né? As que vão pra mim já decidiram e só querem alguém pra operar. E, de fato, quando você, como médico, vai analisar essa paciente, a maioria dessas pacientes, ela tem um lábio grande? A grande maioria tem. Igual essas fotos que eu te mostrei antes da gente começar. Que eu deixo esse link disponível também pras pacientes que procuram, a gente, as secretárias mandam, é uma pasta aberta pra poder ver e entender do que se trata. Tem mulheres que chegam que tem pouca hipertrofia, mas dizem que se incomodam e melhoram muito quando a gente opera. Nunca chegou a acontecer alguma que veio operar e meio que não tinha o que operar, né? Que não tinha excesso. Agora, um cuidado que a gente que lida com isso, principalmente cirurgião plástica, né? Eu sou ginecologista, faço essa área que é mais estética, mas existe um diagnóstico chamado de transtorno desmórfico corporal. Que a gente tem que tomar cuidado que aquela mulher, né? Mais comum do que homem, cronicamente insatisfeita. Então, ela percebe aquela coisinha, não, mas aqui tem uma dó, um negócio que só ela percebe e que nunca vai resolver. Então, a gente tem que tomar cuidado e tentar identificar esse perfil de paciente e saber que talvez operar o lábio não vai ser... Não vai resolver a questão, porque sempre vai ter uma parte que falta, né? Exatamente. Tem que ficar atento a isso, mas na experiência que eu tenho muito grande nessa área, os pacientes ficam muito satisfeitos. E se a mulher procurar por isso na internet, por exemplo, tem sites que só falam de cirurgias estéticas. Eu coloco isso no site do Instituto também, um link pra isso. Você lê os relatos das mulheres que fizeram, é muito legal. É um impacto muito grande de autoestima, de sexualidade. É, porque pelo que você, até no seu estudo, na sua análise retrospectiva, deu pra avaliar que as pessoas que buscam esse tipo de cirurgia são pessoas que, de fato, têm um desconforto e não é uma questão estética. Não é puramente estética pra algumas delas. Falam que não tem tanto desconforto físico, é mais estético, mas é muito incômodo. E por mais que hoje se fale mais, tem muitas mulheres que, quando descobrem que existe a cirurgia, porque pra muitas mulheres que você fala de infoplastia, ela não sabe o que é. Quando ela descobre, é um achado. Você fala, nossa, eu não acredito que dá pra operar isso, porque sempre se incomodaram e nunca perceberam. É um tabu falar. Veio, antes do seu podcast, eu fiz uma entrevista com uma ginecologista sexóloga, até comentei com você antes de começar. E é muito engraçado que a mulher começou a se enxergar, né? Porque antes, até, se você pegar o clitóris da mulher, a mulher não tinha um entendimento sobre isso. Então, é uma coisa muito nova. O enxergar e olhar para a mulher como o prazer sexual, como o amor próprio, o cuidado. Então, essas questões, a gente tá tendo um olhar direcionado, né? Então, a medicina mudou bem. Tem mudado, e nessa área em especial, a cirurgia íntima entra dentro desse conjunto de coisas que podem também melhorar muito a questão da mulher com a sexualidade. Assim como você falou do clitóris, do autoconhecimento. Hoje em dia, a gente prescreve vibrador, né? No consultório. Sim, sim, ela tava falando sobre isso. E eu fiquei até chocada, doutor, que o clitóris, descobriram o clitóris em 1990 e tantos? Muito recente. 98, se eu não me engano. Ai, gente, eu posso estar falando... Mas foi mais ou menos isso, em 1998. Eu falei, como assim? O que que você tinha antes dele? Porque o clitóris, aquilo que é visível, né? A glândula do clitóris, aquela pontinha, é só a ponta do iceberg. Ela é meio uma coisinha assim, né? É, tem um... No consultório tem um... Ele é bem grande, é tudo mais pra dentro, né? Todas as terminações estão lá. Então, o que fica exposto é só a pontinha. Que, aliás, falando em clitóris, essa é outra... Você perguntou das cirurgias íntimas. Outra coisa que tem crescido muito é a procura por mulheres que usam hormônio anabolizante, testosterona, etc. E aí cresce o clitóris. E aí procuram a gente pra corrigir. Cresce pra dentro e pra fora? Pra dentro e pra fora. Então, ele cresce por um todo. Cresce por um todo, mas às vezes cresce muito. Fica tipo um... Fica tipo um micropênis. Um micropênis. Às vezes, dependendo... Essas muito anabolizadas ficam com micropênis, a maioria. E quando você faz essa cirurgia, tipo, diminui alguma coisa? Então, uma das cirurgias íntimas que a gente não falou ainda é a cirurgia de redução do clitóris. Tem dois tipos. A principal que a gente mais faz é uma cirurgia que só esconde ele mais pra dentro. Porque o clitóris também, a gente explica, é igual nariz, peito. Tem maior, menor, tal. Tem mulher que já tem o clitóris um pouco mais proeminente. Quando ele cresce, fica muito saltado. E um detalhe é que também o clitóris, ele tem algum... Um pouco de vasos, né? De corpos cavernosos, igual pênis. Então, o clitóris que cresce pelo uso de testosterona, os derivados, às vezes, na mulher, na situação normal, ele já fica maior. Mas quando ela tá num momento de excitação, que recebe, que aumenta, fica bem maior. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é uma cirurgia de embutir o clitóris de volta. Que chama pexia. Que é uma fixação dele mais pra dentro. Que resolve a maior parte dos casos. Tem uma cirurgia que é mais invasiva, que retira um pedaço dele, onde não estão os nervos. Que também tem bom resultado. É uma coisa muito recente. Se faz há pouco tempo. É recente que tem tantas mulheres. Não acerta no prazer. Do que se sabe, dos casos já operados. Não tem relato de que tenha nenhum tipo de interferência nisso. A recuperação é pior, uma cirurgia mais delicada. Mas não mexe nos nervos. Os nervos passam na parte dorsal aqui do clitóris. A gente tira uma parte que é daqui de baixo. Então, tem essas duas formas. Mas pra mulheres que usam hormônio e se incomodam com isso, com o crescimento do clitóris, é uma outra cirurgia íntima também, cada vez mais comum. E quando elas tiram o hormônio, o clitóris não volta ao normal? Muitas vezes não. Pode reduzir um pouco, mas geralmente não volta ao normal. Eu tinha a impressão que voltava ao normal. Não volta. Costuma ficar maior no período, quando elas fazem os ciclos de anabolizante, ele dá uma enxada maior e depois volta, mas nunca volta ao normal. Às vezes continua bem grande. E aí, então, existe essa cirurgia de redução. Então, existe a ninfoplastia. Existe a ninfoplastia dos pequenos lábios. A de clitóris. A de clitóris. Clitoroplastia ou clitoropexia. Que é essa aqui ou só esconde ele, que é o que a gente faz geralmente como primeira opção e resolve a maior parte dos casos. Tem fotos também. É bem bom o resultado e não mexe em nada. O clitóris fica igual, só que a gente põe ele mais pra dentro. E tem a plastia do clitóris, que aí tira um pedaço, sem interferir na sensibilidade. E tem a de perínio também. E tem a de perínio plastia, que é pra mulher que teve parto normal e ficou com a vagina frouxa, alargada. E tem alguma outra cirurgia íntima que é comum? Que é comum, não. Aí tem uma que não é cirurgia íntima, mas uma cirurgia legal falar. A gente tá falando de saúde da mulher. Inconsciência urinária é uma coisa extremamente comum em mulheres. Principalmente depois dos 30 e muito 40 anos depois da menopausa. Tem dois tipos principais de desconforto, de perda urinária. A bexiga hiperativa, que é um padrão da mulher que tem uma bexiga irritada, entre aspas. Então, uma bexiga que acomoda pouca urina e faz ela ter vontade de urinar várias vezes. Às vezes tem urgência de urinar. Isso é uma coisa. O tratamento geralmente é com medicamento, fisioterapia. E tem a consciência urinária de esforço, que é mais comum. Que é por uma flacidez, um afrouxamento dos mecanismos de sustentação da bexiga e da uretra. É multifatorial. Então, a idade conta, quanto mais velha, pior. Ter tido gestações e partos, principalmente partos normais, complicados. Partos fórspe, instrumentais. Partos muito demorados. É um claro fator de risco pra isso. Então, essa é a mulher que começa a ter escape involuntário de urina. Quando tosse, espirra, dá risada, pula. Situações que fazem aumentar a pressão intraabdominal. E aí, o esfínter não dá conta e acaba tendo os escapes. Então, o tratamento disso. A primeira coisa é saber que não é normal. Que tem tratamentos. O mais básico, inicial, que resolve boa parte dos casos, fisioterapia. Fortalecimento de assoalho pélvico. Recomendado pra todas. Para algumas mulheres, não vai ser suficiente. Ou elas não aderem direito ao tratamento. Para de fazer e pioram. Sim. Uma outra opção, para os casos leves, leves a moderados. Tem tecnologias que são aplicadas por dentro da vagina. Que é o laser intravaginal, radiofrequência, ultrassum microfocado. Tem vários estudos que mostram que eles são equivalentes. É tudo igual. Fazem o mesmo efeito. E costumam melhorar um pouco. E é um tratamento que dura um ano, um ano e meio. E tem que reaplicar. E o tratamento definitivo é uma cirurgia de suspensão. Coloca uma faixa sintética. Chama cirurgia de sling. Que é uma faixinha sintética que faz a função do tecido que acabou amolecendo, enfraquecendo. E dá sustentação. É extremamente resolutiva a cirurgia. E razoavelmente simples também. Recuperação boa. Então é importante as mulheres saberem que existe isso. Nossa, eu nem sabia que existia. Porque eu tive dois, né? Dois. E eu sinto que eu tenho esses escapos. Eu sinto tudo. É super comum. É legal falar disso pra quebrar os tabus também. Não, você sabe por quê? Porque eu percebi... Eu vou te falar até... Eu tenho uma das colunistas aqui que é amiga minha de faculdade. Que ela é a Renata Luri. Ela é fisioterapeuta. E eu comentava com ela logo depois que eu tive a Lorena. Eu falava assim, gente... Eu não consigo ter minha segunda filha. Eu não consigo naquele brinquedo de pula-pula. Eu pulava e escapava o xixi. Eu falava, meu Deus. Isso é super comum, Paula. Porque as mulheres também não falam. E às vezes precisa ficar preocupada com isso. Precisa usar algum protetor e tal. Sim, sim. Então, se incomoda, tem que procurar tratamento. Basicamente são essas opções. Mas a cirurgia... A gente é cirurgiã. Então tem esse viés mais de ser resolutivo. A cirurgia seria o último método. Seria a última opção, mas é a resolutiva definitiva. Semana passada eu operei uma paciente de 36, sei lá, 37 anos. A Ju, um parto normal. Ela ficou... E ela também é acima do peso, tá? Estar acima do peso é um fator de risco. Eu não falei dos tratamentos, mas um básico também é perder peso. Pra muitas já ajuda bastante. Mas ela ficou com uma baita de uma perda. E teve uma gripe um tempo atrás. Não conseguia sair de casa. Ela devia tossir, pirrava e fazer xixi de jato. E aí passa a faixa e resolve. E resolve. Resolve bem. Resolve 100%. É um caso que não adianta. Não é físio, nem laser que vai resolver. É pra cirurgia mesmo. Então, nós temos essas questões do parto e tudo mais. E a menopausa? A menopausa tem um link com essas cirurgias, com essas questões da incontinência, da perda de xixi, do escape, até da linfoplastia. Tem alguma relação? Tem com tudo isso. Hoje em dia, Paula, esse é um tema super em alta, que ainda é muito pouco falado. O que que acontece? O organismo da mulher é como se... O organismo em geral não foi feito pra viver tanto tempo quanto hoje. Sim. No início dos anos 1900, 120 anos atrás, a expectativa média de vida no Brasil... Você tem ideia de quanto era? Quanto vivia uma mulher no Brasil? Uns 40 anos. É, dados do IBGE é 40 anos. Exatamente. Então... Ah, então 40 anos você nem... A maioria das mulheres nem chegava na menopausa. É isso. Durante a maior parte da história, não se entrava na menopausa. Na natureza, só o ser humano e acho que as baleias, o girafa, tem mais dois bichos que entram na menopausa. A maioria não tem esse período pós. E hoje em dia, a mulher tem a expectativa de 80, 90 anos, vai viver um terço, quase metade, às vezes metade da vida na pós-menopausa. Então, o que que acontece na menopausa? Os ovários deixam de produzir os hormônios que a mulher produz todo mês, os hormônios sexuais, né? Que são o estrogênio, a progesterona e parte da testosterona. Isso tem vários impactos pro corpo. Tem a ver com tudo isso que a gente falou. Maior risco de ter incontinência urinária. Sim, porque tudo fica mais flácido, os mecanismos de incontinência urinária também enfraquecem, a pele muda. Então, a menopausa tem vários impactos no corpo da mulher. Sim. É, não só no corpo, mas de sintomas em geral também. E é mais do que comprovado há muito tempo, não é polêmico, é falta de conhecimento, que a reposição hormonal da menopausa é indicada pra todas as mulheres praticamente, com poucas exceções. São raras as mulheres que têm alguma contraindicação. Isso não é questão de opinião, tá escrito nos consensos há vários anos. Sim. Só que é um tema que teve muitas idas e vindas na ciência, principalmente no início dos anos 2000, foi publicado um estudo chamado WHI, que foi bem famoso. E que mostrava aumento de risco, várias coisas que depois se entendeu que tinham problemas metodológicos no estudo, e se usava um tipo de reposição hormonal que hoje em dia praticamente não se faz mais. Mas muita gente formada nessa época, que também é pouco tempo, é 20 anos atrás, ainda traz essa ideia do WHI. Então, tem vários estudos que mostram que nas faculdades de medicina, nos programas de residência médica, de especialização, não se ensina a menopausa. Ninguém sabe nada de menopausa. É, então, tanto que eu ouço falar pouco, às vezes, como eu trabalho mais na parte de exercício físico e alimentação, às vezes eu vou procurar até artigos internacionais. É muito difícil achar artigo de menopausa, então, exemplo... Eu vou te dar umas referências bem legais pra seguir. Hoje em dia tem muito, só que o médico não aprende. Sim, mas só que você tem que ser muito específico pra achar o que você tá... Perfeita. Você tem que ativamente ir estudar. Isso. Você tem que se interessar pelo assunto e se dedicar. E é uma coisa que é um pouco difícil. É interessante falar sobre isso. Porque o diagnóstico não é tão simples. Quer dizer, é fácil mulher que já tá lá anos depois da menopausa e ninguém tem dúvida. Que tá cheia de sintomas, já parou de menstruar. Agora, a transição menopausal, chamada perimenopausa, ou síndrome do climatério, começa em média 5, 7, se fala em até 10 anos antes da idade da menopausa. Sim. Que é normal a menopausa dos 35 aos... Perdão. Dos 45 aos 55. Então, mais ou menos com 35 anos, ela pode já começar a sentir... 35 aos 40 anos tem mulher que começa a ter sintomas. Doutor, eu tenho certeza que eu sinto sintomas da menopausa. Porque eu tenho calorão. Eu tenho muito calorão. Eu tenho calorão. Calorão, doutor do céu. Sério? Eu sinto queimar, eu fico assim. Só que eu vou fazer. Mas vem de repente. Vem. Você é calorenta. Porque uma coisa é a mulher que... Não vem de repente. De repente... E parece que é o fogaréu e eu começo a ficar vermelha. Então, precisamos conversar. E você vê que você é nova, né? Eu sou, tenho 38 anos, doutor. Mas acontece. Porque existe a menopausa precoce que vem antes. Mas meus hormônios estão todos certinhos. Ótima pergunta. Isso não quer dizer nada. Ah, beleza. Eu tô tendo a dizer. Porque isso é muito importante. Ótimo gancho pra falar disso. Porque os hormônios... É o erro mais comum. A mulher vai no médico cheia de sintomas com calorão. Com ressecamento vaginal. Fora os outros sintomas que são relacionados, né? Fadiga. Falta de libido. Alteração do sono. Alteração de memória. Piora da disposição. Piora de composição corporal. Começa a acumular gordura no abdômen. Se mata na academia e não vê resultado. Isso é tudo sintoma da perimenopausa. Aí vai lá no médico, ele dói os hormônios e fala. Não, seus hormônios estão ótimos. Você não tem nada. Isso é um erro básico. E aí? Mas é diagnóstico, clínico? Isso, clínico. Clínico. Então, tem gráficos nos livros de fisiologia, nos artigos de menopausa, que até mostram isso. Os hormônios, eles vão se alterar numa fase mais tardia da transição menopausal. Tem fases da transição menopausal. Então, tem a mulher jovem que cicla todo mês certinho. Aí ela vai chegando numa perimenopausa precoce, depois tardia, depois menopausa precoce, tardia. Então, tem fases de transição. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Sim. Assim como o contrário seria na puberdade, a menina também começa dois, três anos antes a ter algum sinal, brotinho, mamária, vai ter pelinho pubiano, depois vai menstruar. Então, na menopausa é o contrário. Vai acontecendo aos poucos, isso é variável entre as mulheres, tem um espectro de sintomas. Então, os hormônios, eles vão ficar alterados bem mais, numa fase mais pra frente. No começo, eles podem estar normais. E é uma síndrome clínica. Isso é muito importante de falar. Tem doenças ou condições que são, o diagnóstico é objetivo. Exemplo, pressão arterial, colesterol, diabetes, tem critérios. Tem condições que são de diagnóstico clínico, que é, sei lá, sintomas depressivos, né? Diagnóstico de depressão, de ansiedade, síndromes de outras doenças, reumatológicas, lupus, sei lá. É um conjunto de sinais e sintomas. A perimenopausa é a mesma coisa, não é nada laboratorial. Isso tá escrito em todos os conceitos, é clínico o diagnóstico. Mas é engraçado, doutor. Isso que você me traz é uma coisa muito, vamos dizer, é um atendimento muito mais humanizado. E talvez o médico, ele precisa estar com uma cabeça um pouco diferente. Porque tem muitos que não... Eu vou lá, você vai lá, fala o que você tá sentindo e não é nada. Seus exames estão normais, é coisa da sua cabeça. E tem muito disso ainda, não tem? Tem, tem até. Antes da gente começar, eu te mostrei um artigo que acabou de ser publicado na Menopause, que é um dos maiores periódicos dessa área. E ele trata de um tema que foi desse estudo visto como um sintoma, chamado Not Feeling Like Myself. Então, aquela sensação de não se sentir a mesma. Sim. E detalhando o que as mulheres sentiam, era basicamente isso que eu falei. Cansarço, fadiga, falta de libido, alteração cognitiva, perda de memória, irritabilidade, sintomas depressivos. Isso é tudo sintoma da perimenopausa. Então, essa mulher, às vezes, cai no psiquiatra. É difícil o diagnóstico, porque confunde. Existe uma mulher que tem um quadro de ansiedade pura, que tem sintoma depressivo, que tem outras causas. Então, essa é a dificuldade. O que é mais característico, que basicamente só a falta do hormônio do estradiol causa, são os calorões. E a falta, a irregularidade, até parar as menstruações. Mas todos esses outros sintomas são mais difíceis, porque tem várias causas. Eles podem estar linkados a outras coisas. Tem múltiplas causas. Só que no conjunto, na mulher que tem 40, 50 anos. Então, aí vem a habilidade do médico de diagnosticar. E do médico que tem experiência em atender esse tipo de situação. E como o médico não aprende na formação tradicional, se ele não for atrás de estudar, de aprender sobre isso, vai ter agora o Congresso Brasileiro de Menopausa. Daqui a alguns dias. Pro número de ginecologistas e endocrinologistas que tem no Brasil, é um congresso extremamente pequeno. Entendi. Então, pouquíssima gente para pra se dedicar. Porque não há interesse. Porque existe muito essa cultura. E não é só no Brasil. Tem estudos americanos. Depois eu vou deixar umas dicas bem legais. Mas tem umas americanas ótimas, que são médicas, que só falam sobre esse assunto. Trazem muita coisa bacana. E todo mundo é meio inconformado com isso. Como que os médicos não sabem, não aprendem, não tratam as mulheres? É mesmo. Porque se você olhar... Se você... Aqui, quando foi... Esses dias veio a doutora Andréa Santos, que ela é economista em saúde da Organização Mundial de Saúde. E ela trouxe dados sobre longevidade. Hoje a gente tem uma população que envelhece, foi o que você disse. Com 80 anos, 60 anos, o cara tá, tipo, no mercado de trabalho ainda, tá superativo. A mulher de 50 anos hoje é outra mulher completamente diferente. Ela é ativa, trabalha. Ela tá deixando uma grande parcela da população aí, na gravidade, que é uma população que precisa de atendimento, precisa de acolhimento, precisa de uma visão integrativa, integrada e tudo mais, com o olhar focado. E, cara, é uma população que só cresce. Mas ainda é assim, Paola. A gente vê no consultório direto histórias. Dias atrás atendi uma médica, uma dermato, inconformada, que passou por vários profissionais bons. E ela teve uma suspeita de um cisto de ovário, acabou tendo que operar, passou com um oncle gineco. E aí que tirou os ovários, ela começou a ter ressecamento vaginal, que é meio óbvio, depois, pela falta dos hormônios. E aí, quando a gente foi acompanhando, ele falou, não, que ela tava com vaginismo pra ir na psicóloga. E ela com uma baita síndrome geniturinária da menopausa, pela falta do hormônio. Falta muita formação nessa área. E tem um artigo interessante do Drauzio Varela, que tem uma frase que ele fala, assim, se a menopausa fosse em homens, a ciência já teria agido. Com certeza. Então, tem ainda um pouco no resquício da cultura e tal. E tem também, eu acho que a questão que a medicina, ela tá em... Ela é uma metamorfose, né? Sim, constante. Então, eu falo que a ciência, ela nunca é a solução. É sempre um caminho. Sim. Então, a gente que estuda e faz pesquisa científica, a gente sabe que a gente sempre está em busca de. Nunca vai solucionar. A gente sempre está buscando. E nessa área, em especial, mudou muito nos últimos anos. Você pensa 20 anos em medicina, não é muito tempo. E 20 anos atrás, a mentalidade era do WHI, que reposição hormonal é ruim, aumenta risco cardiovascular, aumenta câncer, não se deve fazer. Então, isso é muito discutido. Hoje em dia, inclusive, foi um grande erro. Os resultados do WHI, desse estudo, ter se parado de fazer terapia hormonal, porque está escrito nos consensos americano, brasileiro, que acabou de ser atualizado, tratar adequadamente a menopausa, aumenta a longevidade, reduz o risco cardiovascular, reduz Alzheimer, reduz o risco de diabetes, melhora a composição corporal, melhora a sexualidade, reduz o sintoma depressivo. Tem uma lista lá enorme. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico isso mais em detalhes. Coloca na balança. Então, isso. Exato. E aí, ah, mas e o câncer de mama? Câncer de mama pode aumentar com a terapia hormonal, depende do tipo de hormônio que se usa. Os estudos mais antigos que mostravam o aumento do risco de câncer de mama era de um tipo de estrogênio, que não se usa mais, basicamente, via oral. Então, hoje em dia, a gente usa hormônios bioidênticos, que é uma molécula produzida em laboratório, mas igual a do organismo, diferente dos hormônios sintéticos que usavam antigamente. No começo da reposição hormonal, década de 60 e 70, se usava um tipo de hormônio que era obtido a partir do sangue de égua prenha, em dose alta, via oral, estrogênio e equino conjugal. Então, isso hoje em dia já não se usa. É muito diferente, é voltando ao câncer de mama. Qual é a maior causa de morte em mulheres que tiveram câncer de mama? Não é o câncer, é a doença cardiovascular, que é a causa de morte número um em mulheres em geral. E aí, mesmo nesses estudos antigos que mostravam o aumento de risco, é da ordem de um para mil mulheres. Então, a cada mil mulheres, você vai ter uma a mais do que já teria na população geral, que vai ter câncer de mama por conta da reposição hormonal. Então, é um aumento de risco desprezível. Os benefícios são gigantes. Então, foi aquilo que você até trouxe, você me mostrou antes da gente começar. Se você equiparar os benefícios que a gente tem com a terapia hormonal, com os tratamentos que a gente tem, que a ciência tem cada vez mais aprimorado, versus o que pode acontecer, se você pegar qualquer bulário hoje, qualquer medicamento, vão ter os efeitos colaterais e o que pode desencadear. Se você ficar preso a isso, você não respira. E é muito importante, Paulo, frisar isso. Não é opinião. Está escrito nos consensos. É só ler. Os benefícios da reposição hormonal, para praticamente todas as mulheres, são gigantes. E risco? Tem risco? Tem como tudo, mas é desprezível. A questão é ter um bom atendimento, uma avaliação adequada, usar a reposição hormonal da forma correta, porque isso ainda tem muita desatualização. E isso é para a longevidade, não só para a melhora dos sintomas, né? Aqueles calorões que a mulher sofre, tem muitas vezes que passam muito mal nessa fase. Então, eu tenho... Sintoma depressivo, piora da sexualidade, enfim. Mas não só, melhora a redução de risco de doenças. E falei uma lista, esqueci de falar de o achoporose, que é uma das mais importantes, que é uma coisa que vai dar problema para a mulher bem mais velha, a massa óssea. A principal coisa que previne a perda da massa óssea, da densidade do osso, é a reposição hormonal. Então, para a mulher de 70, 80 anos, cair e quebrar o fêmur é mais grave às vezes do que ter câncer, né? Sim, porque a segunda... Uma grande causa de mortalidade. É, a segunda maior causa de morte em idosos é a queda. Relacionado à fratura. É, porque eu falo que a queda lá, você vai para o hospital, você já está debilitado, você está imunossuprimido, você pega lá uma septicemia, uma pneumonia e se lascou. Mas, doutor, existe alguma relação? Porque, assim, o que eu percebo? Eu, por exemplo, estou com um contraceptivo, eu estou com um DIU. Isso pode camuflar uma perimenopausa? Perfeitamente. Camuflar no seguinte sentido, você usa um DIU hormonal, que deixa sem menstruar, ou reduz muito o fluxo para a maioria das mulheres. Então, você perde o parâmetro das menstruações, que é um dos principais que a mulher observa e associa à menopausa. Então, do pouco que as mulheres, em geral, sabem sobre a menopausa, é que leva a parar de menstruar e começar a falhar a menstruação até parar. Só que usando um DIU, você deixa de menstruar, não tem esse parâmetro. O exame vai demorar para ficar alterado. Os calorões, que é o outro sintoma que as mulheres reconhecem, vão aparecer em 80% das mulheres. Então, uns 20% que não vão. E os outros sintomas que são da perimenopausa, a maioria nem sabe o que é. Fadiga, irritabilidade, depressão, piora de libido, composição corporal, etc. Como, por exemplo, você pega uma síndrome metabólica. Vou dar um exemplo simples. Que você tem um conjunto de sinais e sintomas. A menopausa, ela precisa ter um conjunto de sinais e sintomas que sempre estão ligados ou não? Isso é totalmente individual. É individual, é um espectro bem grande de sintomas. Esse é o ponto que traz dificuldade. Então, os mais característicos, que é a irregularidade das menstruações e os calorões, eles vão estar presentes em boa parte das mulheres, mas tem mulheres que não vão ter isso. Ou já tiraram o útero, ou tem dia, ou não tem o parâmetro da menstruação. Então, aí a dificuldade. É uma síndrome que envolve vários sintomas. Hoje em dia se fala muito da questão cognitiva da mulher mais velha, na perimenopausa, pós-menopausa. Tem uma autora americana chamada Lisa Moscone. É muito legal, tem palestras, TED Talks dela, muito bacanas. E ela estuda muito e mostra como as mulheres, quase todas nessa fase, sofrem alterações cognitivas, de ficar mais desatenta, perder de memória, além da questão psíquica de irritabilidade, sintomas depressivos. Agora, gente, esse negócio de todo mundo ter TDAH, todo mundo deve achar que está com TDAH e às vezes está em uma perimenopausa. E é difícil, às vezes, o diagnóstico. E se não procurar o médico que é experiente, que sabe o que é a perimenopausa, que consegue tentar filtrar ali do conjunto de sintomas, o que pode ser ou não, às vezes vai, o psiquiatra vai tascar um antidepressivo, às vezes vai melhorar a parte dos sintomas, mas é importante a mulher que tem ali seus 30, muito, 40 anos ou mais, ficar atenta, começar a se informar, procurar, porque se procurar hoje já tem muita informação boa também. Sim. Para conseguir identificar os sintomas conforme eles forem aparecendo, porque outra coisa que está mais do que escrito em todos os guidelines hoje em dia aqui, o momento de iniciar a reposição hormonal... Isso que eu ia te perguntar. É na transição, é quando os sintomas passam a incomodar. É na perimenopausa. É na perimenopausa. Ou no máximo em 5 a 10 anos da menopausa. Porque você evita, por exemplo, um quadro sarcopênico, uma redução de musculatura. Entre várias outras coisas que você evita. Então, existe um conceito chamado janela de oportunidade, que é o momento ideal de iniciar a terapia hormonal. Que é dessa transição menopausal, quando a mulher ainda menstrua, ainda cicla, mas já começa a ter sintomas, até no máximo 10 anos da menopausa. Porque isso foi uma das coisas que se descobriu com o tempo. Quando você pega mulheres já muito mais velhas, com muitos anos da menopausa, e volta a repor os hormônios, isso traz outros riscos. Então, o momento ideal é de iniciar na janela de transição menopausal, ou até no máximo nos primeiros anos da menopausa. E há um... Essa reposição... Estou perguntando por causa de mim. Aumenta peso? Aumenta peso? Ou não? Não, pelo contrário. Aí é que está. Não emagrece, porém evita o efeito do envelhecimento de acúmulo de gordura corporal. Isso está escrito no consenso de menopausa. A terapia hormonal reduz, previne o acúmulo de gordura abdominal, gordura corporal total, e principalmente na região abdominal. Então, não é que ela emagrece, mas ela atenua o efeito negativo da perimenopausa, da menopausa. E aqueles implantes hormonais? Eles funcionam como uma terapia hormonal ou não? Sim, funcionam, mas isso é um tema mais complicado. Eu tenho bastante experiência e atuo nessa área do treinamento disso. Tem muito vídeo no YouTube, inclusive, mais detalhado, mas resumindo. Implante é uma via de tratamento, que pode ser ótima para algumas mulheres, só que é muito usada também como uma forma de anabolização disfarçada de terapia hormonal. Tá bom. Então, no Brasil é um problema, no mundo todo tem se usado muito implante hormonal. É um ótimo método, principalmente pela comodidade do uso, que você põe um negócio implantável e fica lá agindo e você se preocupa com ele a cada cinco, seis meses em trocar. Só que não são produzidos pela indústria farmacêutica, eles são feitos por manipulação, então isso cai em sociedades médicas de modo geral ainda são contrárias, porque tem menos controle sobre a produção, etc. Eu uso muito no consultório, é ótimo, só que tem que ter muito critério. Tem que saber que tem essas polêmicas, que é controverso, tem que usar o implante de qualidade e uma frase que eu gosto muito que é de um colega, para as mulheres não terem medo de, não precisam ter medo de hormônio, mas podem ter medo de quem prescreve os hormônios. Com certeza. Então, esse é o problema, tem muito mau uso. Caso que foi para mim de agora recentemente, colocou implante de ocitocina com Nádia, não existe isso, né? Sim, sim. Então, o que o mundo todo tem usado e aos poucos estudado, ainda uma coisa recente, é o implante hormonal bioidêntico, que é de estradiol para a mulher, testosterona também para a mulher em dose menor ou às vezes para o homem. E no Brasil existe a gestrinona, que é o chamado chip da beleza, que é um termo bem ruim também, que serve para situações particulares. Para algumas mulheres pode ser um ótimo método, principalmente aquelas que não se adaptaram aos métodos convencionais. E também que tem algum problema de endometriose. A gestrinona é ótima para isso, mas tem seus prós e contras também, tem efeitos negativos, então não é... Só que tem muito uso estético, o que é ruim. Por isso tem que ser individualizado. Tem que ser individualizado, tem que ser usado como um recurso para mulheres, principalmente que não se adaptaram. Eu tenho muita paciente usando implante de gestrinona que não se adaptou a nada. Na perimenopausa? Ou mais jovem com endometriose, por exemplo, eu tenho muito. Ou que não quer ciclar, ou que tem síndrome pré-menstrual muito intensa, uma TPM muito intensa, que não melhora com as pílulas. Muita mulher não quer tomar pílula também. Você sabe qual é o efeito negativo mais comum de anticoncepcional? Libido. Então, na prática, a maioria das mulheres... Reduz o libido? Anticoncepcional, pílula oral tradicional, para a grande maioria das mulheres, reduz a libido. E a galera está caindo em cima de pílula anticoncepcional esses dias, né? Tem excesso também. O que acontece? Tomar pílulas, pílulas tradicionais, anticoncepcional sintéticos, aumenta o risco de trombose? Trombose aumenta. Só que é um aumento muito pequeno. Isso é muito bem conhecido, muito bem estudado. O que a gente explica para a mulher quando vai falar sobre isso, estar grávida é um risco de ter trombose maior do que tomar a pílula. E o pós-parto, mas ainda, a maioria das mulheres passa pelas gestações e não trombosa. Então, sim, a pílula, ela tem um pequeno aumento de risco relacionado a eventos tromboembólicos. Mas isso, ainda assim, para a grande maioria das mulheres não é contraindicado. Tem um manual da OMS, que a última atualização é em 2015, mas ainda é o... Que são os critérios de elegibilidade para o uso dos contraceptivos. Então, lá é o que diz qual é a mulher que você pode ou não pode prescrever as pílulas. Então, a gente também tem muito preconceito. Agora, na prática, todas as pílulas em maior ou menor grau reduzem a testosterona da mulher, por isso piora a libido, por isso melhora a pele. Tá bom. E, por exemplo, hoje em dia as meninas são mais ligadas na questão de composição corporal. Tem um efeito que acaba prejudicando um pouco mais o ganho de massa magra. Então, por isso. Eu acho que também tem a questão que hoje em dia os casos raros do que antes... Exatamente. Eles veem muito ator. Ninguém ficava sabendo hoje em dia. Antes, tipo, se você falava assim, nossa, isso dá em uma em um milhão. Exatamente. Hoje, se uma em um milhão... Em duas horas já está o mundo todo sabendo. O mundo inteiro sabendo a matéria do jornal e aquilo vira... Exatamente. A matéria da mídia social e aquilo vira já um pânico geral. Perfeita a colocação, Paula. Tem muito esse efeito. Por exemplo, outro dia eu estava assistindo uma aula sobre câncer de mama em jovens, abaixo dos 30, 30 e poucos anos. E aí mostraram estatísticas de que não aumentou. E todo mundo tinha essa percepção. o que hoje em dia é mais comum? Não é mais comum. É raro. Estou sendo raro como sempre foi. Só que a informação hoje em dia espalha. E aí as pessoas ficam com medo, acham que não... As pessoas ficam com medo e ficam com aquele excesso de cuidado de uma coisa que pode te proteger. Então, por exemplo, eu tomei pílula anticoncepcional a minha vida inteira e eu não atribuo alguma coisa que eu vou ter à pílula porque todo medicamento, se você pega um paracetamol e você toma em dose excessiva, o que acontece com você? Eu falo que está lá na gôndola da farmácia. Você vai internado, tipo, você toma cartelinha 4 e você está lascado. Você sabe, né, doutor? Fígado se lasca. Agora, você pega um anticoncepcional, a galera está vilanizando de uma forma, uma coisa que sempre foi um método contraceptivo muito bom, muito eficiente. Temos outros. Exato. Agora, o DIU de cobre. De modo geral, os DIU são os métodos mais, digamos, recomendados. DIU do implante que é o implanon. São os chamados LARCs, que é a sigla do inglês, de método de liberação prolongada, long acting, reversible contraception. São os de longação, só que reversíveis. Então, o DIU dura 5 anos, o implante vai durar 3. Por quê? Tem uma questão também das pílulas de eficácia. É de vocês quiserem também. engravida tomando pílula porque não toma direito. Então, esses métodos que não dependem da... São implantáveis, eles tendem a ser mais recomendados até pela OMS, para adolescentes, por exemplo. Esse dizem que dá mais espinha, mais acne, né? Dá mais acne, dá mais escape. Então, na prática, tem estudos grandes que avaliam a adaptação das mulheres aos métodos contraceptivos. Um dos principais chama Choice, que é estudo americano de uns 10 anos atrás. O número 1 melhor ranqueado pelas mulheres em relação à adaptação e continuidade do uso é o de hormonal. Brasil Mirena. Entendi. E para a gente fechar, porque o tema para mim é super legal e a gente passou super rápido, uma hora. Já? Já. Para a gente fechar, eu queria que você passasse para a galera que está assistindo, quando ela procura um médico para iniciar um tratamento, talvez preventivo para menopausa ou na perimenopausa, quando que ela sabe que ela tem que procurar um médico? É ótima pergunta. Eu recomendo que se informe, comece a procurar informações sobre o que é a perimenopausa, a menopausa, o que esperar. Porque é um espectro de sintomas que ela pode ter alguns, pode ter tudo, pode ter quase nada, e que em média vai começar a aparecer quando ela está se aproximando ou passando dos 40 anos. Referências legais para procurar. tem um site nosso que chama Menopausa Consciência, que é um trocadilho, é consciência mesmo, junto, é um trocadilho com consciência. Tem lá detalhadamente, você clica, tem todos os sintomas explicando um por um, tal, tem uma série, uma minissérie bem legal, mulheres contando seus sintomas, tal. Referências legais americanas, tem uma médica chamada Mary Claire Hever, Mary Claire, igual da revista, ela acabou de lançar um livro chamado The New Menopause, super bacana, ela tem um Instagram ótimo, que ela sempre fala, comenta artigo, está sempre trazendo coisas legais. A Lisa Moscone é uma outra americana, neurocientista, que só estuda alterações cerebrais, cognitivas em mulheres, principalmente nessa fase. Tem um livro super recente, também chamado The Menopause Brain. Então, a primeira coisa, a mulher se informar daquilo que ela vai esperar para saber quando está chegando. Para muito, todo mundo vai ter, isso é injusto da natureza. O homem pode ter 80, 90 anos, às vezes não vai passar. Não necessariamente. Vai cair os índices de testosterona e tal, mas para muitos isso pode não ter impacto quase nenhum. A mulher vai passar pela menopausa. A gente já dizia, doutor. Mas é diferente, a mulher inevitavelmente pode chegar mais cedo, mais tarde, geralmente perto de 50 anos, vai chegar à menopausa. E aí, outro ponto importante é procurar o médico certo, que tenha experiência com isso, porque senão, vai acontecer o que você falou. Chega lá e fala, não, a mulher é cheia de sintoma, quadro clássico, eu vejo isso direto. Está ótimo. Está ótimo, os exames estão normais, está tudo bem, é assim mesmo. Então, não. E é muito bom saber que tem um médico, aqui na minha frente, especialista em menopausa, porque para mim, gente... Mas hoje eu dou treinamento disso para médicos, Paula, é uma grande oportunidade de saber tratar isso, porque só aumenta o número de mulheres que vai chegar nessa fase e a mulher hoje de 40, 50 anos é completamente diferente. Ela quer se cuidar, ela quer estar bem, ela se preocupa com a aparência, não quer envelhecer. A mulher de 40 anos não é terceira idade, esquece. De forma alguma, é muito diferente. Hoje você pega, a mulher começa a envelhecer, que dirá com 60 anos, e você pega a mulher de 60 anos e está muito melhor que eu, muito melhor que muita gente. Essa que está bem melhor para ter certeza é que ela está fazendo reposição hormonal, certo? Doutor, eu vou lá no seu consultório. Falando nisso, deixa as suas mídias sociais, o seu... Eu não sei se você tem curso, se você tem alguma coisa. Tem, hoje, essas são as duas áreas, como eu falei, nos últimos anos que eu me dedico muito. Então, tem esse site que eu falei, que é o Menopausa Consciência, tem tudo sobre menopausa. Eu tenho o Instituto de Cirurgia Íntima, que tem tudo sobre as cirurgias íntimas, e curso para médicos também, que hoje eu treino, que é o principal curso de ninfoplastias. É o curso que eu dou e tem lá informações também nesse site. Tem o meu site, que é agorpadovese.com.br E o seu Insta? O meu Insta é arroba doutor.igorpadovese. Ótimo, doutor. Super obrigada. Eu que agradeço. E só falo que é uma informação de utilidade pública. É muito. Super importante. Eu te falei no começo, o tema das cirurgias íntimas é legal, para muitas mulheres. Mas assim, o da menopausa é... As mulheres precisam saber. A gente fica inconformado. Como que não? Precisa saber. E foi uma coisa que você trouxe agora no final. Toda mulher vai ter menopausa. Vai. A que viver até pelo menos ali uns 50 anos vai passar. Vai ter a menopausa. Então, vai passar pela menopausa e a gente não tem muito o que fazer. Não tem como fugir dela. E a gente precisa se conscientizar e entender cada vez mais sobre o nosso corpo, nosso processo. Perfeito. E para viver bem, com saúde, ter longevidade saudável, para a mulher é essencial tratar adequadamente a menopausa. Porque senão, o corpo vai naturalmente sentindo... É gringolando. Basicamente isso. Obrigada pela presença, doutor. Muito obrigado, Paula. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. E obrigada a vocês por terem assistido esse podcast. Foi muito legal. Curtam, compartilhem e sempre indiquem para o amigo. Tchau! Tchau!